Oi. Olha, eu não vou poder aparecer hoje. Surgiu uma coisa importante no trabalho. Algum problema? Não, não. É que eu tenho algumas coisas pra resolver. Sinto muito. Eu sinto bem mais que você. Ora, mas por hoje não faz mal. Vamos ter muito tempo juntos. Lá no órgão. Certo? Até logo. Até logo. Mãe? Mãe? O que é? Posso brincar lá no playground? Claro. Só tenha cuidado quando atravessar a ponte. E, Colli, se eu não estiver em casa quando você voltar, não se preocupe. Posso ter saído pra dar uma volta. E me deixe a porta da cozinha destrancada. Tchau. Acho que eu vou treinar um pouco. Só pra passear a máquina. Tchau. Tchau, tchau. Muito bem, Saul. Miles! Miles, você está bem? Eu escapulido diabo do looping. O que aconteceu? Me ajude aqui. Escuta aqui, Miles, só tem mais uma de reserva. Você está entendendo? O que você está falando, cara? Eu vou tentar de novo. Está bem. Está bem, você quem manda. Vamos. Muito bem, Miles, vamos lá, vamos lá, cara. É isso aí. Eu atraso no contrato e eu sugiro... Bárbara, você conheceu o Brian Marshall? Sim. E a mulher dele? Claro, nos encontramos sempre. Como ela é? É uma pessoa simpática. Temia isso. Sim? Sr. Royce, sua filha está a caminho do escritório. Ótimo. Rémi. Tudo bem. O que é isso? Olá, Bárbara. Você já falou com o Stuart? Sim. Ele disse que queria pensar no caso. Dois de louco.